Então é isso, eu dei para vocês uma introdução do que o chat deve ter, o que está por trás do Academia MQI, que é o Open AI, os perigos dessa informação, mas seria um tema para fazer um vídeo inteiro somente sobre isso, é um tema bem interessante. Para vocês usarem, vocês precisam abrir o Academia MQI, que eu vou deixar para vocês no link da descrição, mas vocês podem abrir aqui. Aqui vocês terão algumas informações, quando vocês usarem pela primeira vez, vocês vão ganhar R$1 de crédito, dependendo do qual ferramenta que vocês vão usar, é bastante. O SheetChat, ele gasta bem mais, então ele vai ser um pouco mais caro. Aqui, quando vocês, os créditos estarão sempre aqui, para vocês saberem o que estão dando, nós vamos usar agora, essa ferramenta aqui. No futuro, eu vou fazer com que essa ferramenta também tenha essa funcionalidade, eu falei que todas as ferramentas, estou vendo aos poucos, mas todas as ferramentas terão essa mesma funcionalidade. O que é a funcionalidade? É você poder usar a ferramenta e salvar uma coisa, né? Então, o que fazer no futuro? Para vocês salvarem anotações individuais, sem usar a ferramenta, vocês salvarem individualmente. Mas, basicamente, quando vocês cliquem em Get Started, clicou em Get Started e vai encaminhar para o SheetChat, que é o que nós vamos usar. Normalmente, no futuro, todas as ferramentas, muito possivelmente, terão esse tipo de informação. Só por curiosidade, vocês terão aqui, novamente, a informação com crédito, tudo isso vai estar para vocês informarem. Então, anteriormente, no curso que eu dei para vocês nesse site, no jovemvescador.com, eu mostrei para vocês como usar. Nós usamos quatro ferramentas, ou três, do Academic A e do Lembro. Todas elas, com o objetivo de escrever um artigo científico. A gente partiu do artigo, usou o planilho, tudo usando o Academic A e o artificial. Mas agora, e se por acaso vocês quiserem salvar a anotação? Se vocês quiserem, por exemplo, uma técnica que eu usei muito no meu doutorado, desde a graduação, é você ficar lendo artigos, mas você fica fazendo anotações. Eu tenho até um vídeo inteiro no YouTube ensinando a fazer isso, mas eu falo no nosso blog, eu geralmente abro um arquivo de Word como esse aqui, eu salvo lá com um nome específico, e vou fazendo anotações. Eu coloco licitações diretas, aí coloco observações, pensamentos, aí coloco gráficos. Aí no futuro, quando eu vou escrever a licitação de doutorado, a monografia, já está tudo pronto. Eu só sempre falava isso, que quando eu ia escrever a licitação, a monografia, já estava tudo escrito, que o único trabalho que eu tinha é de organizar, colocar de forma coerente. Muitas pessoas cometem um erro gravíssimo, que é de você deixar para a última hora. É um erro gravíssimo, o cérebro não aguenta, porque a gente não consegue guardar tanta informação no cérebro. Então, quando você faz tipo de organização, é basicamente isso. Essa nova ferramenta, essa nova habilidade do caderno que há, essa nova feature, essa nova opção, você vai poder fazer a conversa e ir salvando esses blocos de notas.